Epa, não, vai fazer um churis, olha, papai, olha. Deve ir meter no chifre, não é? Não sei, você que tá acostumado, como é que é? Ele deve estar assim, pô, já é o torcedor? Os caras não tão acreditando em pessoa forte, não. Olha lá, olha, começou. Acho que ele tá dando uma descansada. Olha lá, já fui, ó, apurando, 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 apurando. Olha lá. Olha lá. Impressionante? Impressionante. Impressionante pra ele é forte isso aí, ó. Ó, ó. Ó porque o braço dele tá mais grande. Ó. Essa é a força dos caras velhos, ó. Essa é a galera, essa é a investigação científica, você tem que usar palavras científicas. Olha lá. Esse foi o melhor de todos, só pra você. Ele furou sem rasgar o braço, ele furou. Olha lá. Ele já se aperfeiçoou. Olha lá. Que maneiro. Aí vai, morre com a cabeça pra baixo. Ó. Olha o resultado do copinho. Que maneiro. Vai furar o telefone pra ele? Vai furar o telefone pra ele? Que buraquinho.